Elidiane tem 38 anos, é formada em Letras, mas não quis parar por aí. Ela conseguiu ser aprovada no último Enem para o curso de Pedagogia. Passar, como diz o meu padrasto, ele me dizia isso sempre, para mim não seria surpresa, porque ele disse que quando eu quero alguma coisa, eu dou o meu tudo, ele sempre diz isso, que eu desafio as minhas coisas. Você deve estar se perguntando, mas tanta gente passou no Exame Nacional do Ensino Médio e conseguiu o curso de Pedagogia, mas a história da Elidiane é diferente. Estou entrando na Penitenciária Feminina de Teresina. E foi daqui onde a detenta, que está há um ano, conseguiu ter uma boa pontuação no Enem. Ela levou a sala de aula para o alojamento. E esse outro canto aqui é a sala de leitura, onde a Elidiane também passou uma boa parte estudando para ter uma boa pontuação no vestibular. 592 pontos. Essa foi a pontuação da Elidiane, que vai estudar a partir de abril na Universidade Federal do Piauí. É difícil, porque estar nessa situação aqui, encontrar aqui e se direcionar para uma outra coisa, aí você tem que ter fé e família, senão você não consegue. Ela foi condenada a 16 anos de prisão em regime fechado, acusada de ter matado o marido. Com a aprovação no vestibular, vai pagar a pena em regime semiaberto. E por causa das várias atividades desenvolvidas na penitenciária, o tempo na cadeia é reduzido. Alegria pelo fato de ter conquistado e mostrar assim que aqui dentro você pode muita coisa. Você pode sair desse mundo e ir para um outro completamente diferente. Mas tristeza porque injustiça é complicado, você lidar com injustiça. Assim como Elidiane, outros 137 detentos em 13 unidades prisionais do Piauí fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. As condições não são favoráveis, é um ambiente diferente. Isso mostra, tem uma resposta para a sociedade que, apesar de estar nesse local, é possível que ela tenha esse desempenho, que outras tenham esse desempenho também. Outras alunas também tiveram notas razoáveis, não foram aprovadas, mas tem expectativa de agora em 2016, com um pouco mais de empenho da nossa parte e da parte delas também, poderem ter o mesmo resultado da Elidiane. Elidiane, mesmo atrás das grades, viu que existe um futuro grande para ela lá fora. Passou para a pedagogia. Como é que foi receber essa notícia? Passei para a pedagogia. Eu já fiz letras na UFP, formei em 2001 e agora passando para a pedagogia. Depois de 19 anos, prestando o vestibular novamente, foi bom porque eu gosto da parte do ensino. E eu vou direcionar para uma outra situação do ensino agora. Mas foi gratificante. E eu vou direcionar para a pedagogia.